Deus te fez bonheir Frágil por dentro para observar o teu e teu amor mais puro do universo E te fiz por fora o ser humano mais forte capaz de enfrentar a chuva Capaz de enfrentar o sol Capaz de sofrer por dentro para ver o seu sorrir Capaz de doar a vida por seus frágeis e sem glórias Capaz de ter a sombra para ver os seus filhos brilharem Capaz de deixar de desenhar para ver os seus filhos se realizarem Capaz de amar o sensação Capaz de amar para mudar o mundo Deus te fez bonheir O ser humano menos egoísta A dividir com o mundo tuas conquistas Deus te deu o dom de amar e batalhar-te pelos outros Deus te deu o dom de fortalecer a família Mulher é o incrível do mundo Mulher é o amor mais profundo Mulher é o amor do jardim do universo Mulher é o sorriso disperso que leva a paz Que leva o amor para os homens Que leva o amor para os homens Mulher é o amor para os homens Mulher é o amor por dentro para os seus filhos Mulher é o amor para os homens Tua cena é lutada, tua cena é batalhosa, enfim Se mulher é lutar todos os dias sem cessar Se é mulher é escolher viver pelos outros Se mulher está na linha da frente Se é mulher é escolher Se é mulher Tem que ouvir mulher Tem que ouvir, tem que ouvir O mané usa e o céu E a maná usa Se te faze sua vida Se te faze sua vida O Deus te fez mulher Deus te fez mulher Deus te fez mulher Uuuu